Música Oh meu Deus, eu tive tanta sorte A malvada da morte, a tão perto de mim Eu no meu carro, tem bobeira, numa brincadeira com as igrejas Eu no meu carro, tem bobeira, numa brincadeira com as igrejas Eu tava toda velocidade, pra superar a saudade que andava junto a mim Essa saudade, era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim Esta saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim E talvez sou filho do divino E o seu menino, Deus me perdoou Compreendi que estava errado e não se deram o refugio, amor Compreendi que estava errado e não se deram o refugio, amor Esta saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim Esta saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim E talvez sou filho do divino E o seu menino, Deus me perdoou Compreendi que estava errado e não se deram o refugio, amor Compreendi que estava errado e não se deram o refugio, amor Esta saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim Esta saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim Esta saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim Estrela era de rosa, coisa mais linda do meu jardim Você dropping no litro, coisa mais linda do meu jardim Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim Obrigado.